Eita menino Tô me esperando você aqui meu companheiro É você mesmo Tá viciando outra boca como fez com a minha Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira E cê vai levar nela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acorde Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Cê vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira E cê vai levar nela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acorde Jande a via É me desistir